Oi gente, hoje eu vou inaugurar o meu super chefe, essa maravilha aqui da Tapaué que eu conquistei. Perfeito, bem prático, vou fazer batata palito. Aí bem, a gente vai tirar, ele vem outra lâmina aqui, aí eu vou tirar essa lâmina, que eu não vou usar essa agora, vou fazer só a batata palito. Bem rápido, já tirei a travinha, coloquei aqui no 6, porque eu quero a batata não muito grande e não muito pequena. Aí coloquei o 6 aqui e o 6 aqui, como vocês estão vendo. Vai de acordo com o que você quer usar. Aí esse protetor, a gente vai espetar a batata para não machucar a mão da gente. Vamos lá, vamos ver se funciona de verdade. Super simples. Olha só, já piquei a batata todinha, batata palito. Olha só gente, que belezura que ficou minha batata. Viu? Acho que só essa já dá. Peguei duas, mas uma só já vai dar para me fritar. A minha amiga Elisângela comprou um desse, acho que ela não usou ainda, já pode usar. A Elisângela está super aprovada, super chefe. Perfeito, ótimo, ótimo, amei. Quem não tem ainda, pode estar adquirindo o seu. É só entrar em contato comigo. Vou mostrar para vocês agora, gente, o que aconteceu com a minha tábua da tapoeste. Espera! Olha só. Algum inteligente aqui em casa colocou perto do fogão. Aconteceu isso? Claro que eu não vou jogar fora, né? Já servei de apoio para me segurar. É uma pena, mas infelizmente aconteceu. Caso aqui tem muita criança, muita gente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem curtinho, porque eu vou utilizar só essas batatas palito, que eu vou fritar agora. Para o almoço. Olha só a espessura. Super amei. Fácil de fazer, rapidinho você picou. A batata em segundos. Fiquei só uma, erradou isso tudo. Olha só. Só essa já vai dar para o almoço. Quanto tempo que eu ia levar para picar isso aqui na mão? Coisa de segundos eu fiz. Então, espero que vocês tenham gostado. Que não se inscreveu no meu canal. Se inscreva, deixe seu like para estar me ajudando. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.